Quero aceitar cartão. Boa tarde, gente. Temos alguém ao vivo? Meu cabelo tá meio rebelde hoje. Quando ele não quer ficar, não adianta, né? Podem, por favor, gente, confirmar aí o áudio, a imagem, se está ok pra vocês, porque meu ajudante dos bastidores não está. Tio Fábio, vulgo meu marido, não se encontra. Então, vou pedir pra vocês estarem confirmando as informações, se o áudio está ok. Olha o meu marido aí, não morre mais. Oi, irmão. Tá bom o áudio? Ah, tá aí, é isso aí. Danúbia, Graça Vieira. Oi, gente, que saudade que eu tava de aparecer por aqui, fazer live. Faz muito tempo que eu não faço live. Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui no YouTube trazer um conteúdo pra vocês. Já mandei lá nos grupos a informação que nós iríamos entrar. Coloquei o link na bio, no Instagram, né? E aí eu vou acompanhando com vocês o bate-papo aqui desse programa. Mas aí, tá bom, meu beijo, bom trabalho. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver aqui, eu não conseguir acompanhar de imediato, eu volto, dou uma conferida, tá bom? Pra gente conseguir passar todas as informações, porque tem bastante coisinha. Tô com a minha cola, tô com as peças aqui pra mostrar pra vocês. Tem bastante coisa. Lembrando que essa live, ela vai ficar salva, porque tem gente que não vai conseguir acompanhar por conta de compromissos, não tem problema nenhum, tá? Acabei aí não avisando com bastante antecedência, informando, porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos em relação ao link. Muita gente não estava conseguindo acessar o link do grupo. Não sei o que aconteceu. Eu comecei a fazer o teste também, aparecia aqui, pedia pra pessoa baixar o WhatsApp, sendo que a pessoa já tinha o WhatsApp, enfim. Problemas técnicos que fogem do nosso controle, né? Josiane, boa tarde. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Ai, que nós tem coisa pra falar aqui, viu? Nunca tem, né? Ai, sempre tem. Toda live minha, eu já venho pro YouTube logo, porque a gente não tem restrição de tempo. Mas eu também gosto de vir pra cá por conta da possibilidade de mostrar a tela do computador, tá? Que eu vou precisar mostrar pra vocês a tela. Então vamos lá, gente. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Daiane Amaral. Pra quem conhece também, tem muita gente lá no grupo que já participou dos workshops anteriores. Eu sei porque eu tenho os nomes salvos. E muita gente nova que eu ainda não conheço, mas tenho certeza que eu vou ter o prazer de conhecer. Eu quero já agradecer vocês que estão participando desse evento. Parabenizar todos e todas. Não sei se nessa turma nós também temos a presença de algum artesão. Na turma passada nós tivemos esse privilégio. Você que está se dedicando, dedicando ao conhecimento, se dedicando ao tempo de estar aqui em pleno domingo, duas horas da tarde, né? Depois daquele almoço, aquela vontade de se esticar, de pensar um pouquinho. Mas você está aqui, podendo participar dessa oportunidade de adquirir o conhecimento. É uma troca riquíssima na época de workshop. Eu gosto muito. A gente aprende muito. Cada turma a gente vai se reinventando. Os próprios alunos vão fazendo criações. Um mais maravilhoso do que o outro. Eu vou até comentar com vocês algo do tipo. E eu fico muito feliz, né? Como vocês que já estão aqui um tempo sabem também, que assim que a gente faz a inscrição do workshop, faz o evento do workshop do cogumelo, a gente vem posteriormente com as inscrições na escola de White Books. Esse evento, tanto do workshop quanto das inscrições para a escola, ele acontece a cada dois, três meses, né? Algo que não é direto. Existem datas. Então, neste ano, nós estamos com a terceira turma. Eu fiz em janeiro, se não me engano. Depois, nós trouxemos em maio. E agora, novamente, a turma de julho para agosto. E se o WhatsApp está acontecendo com todos os links que eu clico? A solução que eu achei foi copiar o link e mandar para mim mesma no WhatsApp. Aqui, a Erika falando. Sério, eu ainda fiquei pensando se era algo com o meu celular. Que a gente pensa que é só com a gente, né? E aí, menina, me deu um desespero. Porque a gente faz anúncio, né? Para a pessoa estar clicando, dando todo esse tipo de problema. É realmente complicado. Mas, quem mandou mensagem nos comentários depois, eu acabei colocando manualmente. Problema nenhum. Enfim, acontece, tá? Quem mais chegou por aqui? Erika, obrigado por compartilhar, tá? A Débora, a Ellen. Barranquilha, Colômbia. Ai, que legal. Sempre tem gente de fora, né? Muito gostoso. Giselma, tudo bom, Flor? Como é que você está? Angelita também. E é isso aí, gente. Vamos lá. Eu sou a Daiane Amaral. E eu que faço o evento, né? Eu que passo a aula. Vocês vão ouvir muito falar aí durante essa semana nas aulas. A gravação da peça. A criação do projeto. Sou eu também que dou o curso da Escola de QuietBooks. Todos os projetos que estão dentro da escola. Sou eu que faço, tá? A gente vai estar falando disso no decorrer da semana. Tivemos algumas alterações em relação a datas, da forma que é passado o evento. Das turmas que eu... Diferente das turmas anteriores. Mas fiquem tranquilos, porque quem está dentro do grupo do WhatsApp vai ficar por dentro de tudo. Não vai perder nada. Eu gosto de trabalhar assim. Porque eu acredito que no WhatsApp a gente consegue ter uma comunicação mais rápida. Mais direta. Dá para a gente chamar no privado. Enfim, tá? Nayara, boa tarde. Gente, saudade de vocês. Então, nós vamos iniciar. Eu não trouxe slide, tá? Eu vou mostrar algumas coisas da tela do computador compartilhando com vocês. Não fiz slide para... São coisas que a gente vai colocar e repassar lá no grupo as datas direitinho. Então, se você não se preparou com papel e caneta, não tem problema que a gente repassa lá nos grupos, tá? O importante é que vocês permaneçam até o fim do evento. Então, o que é o workshop do cogumelo dos cálculos? Será que estou no WhatsApp? Acho que não, Gi. Não lembro se você viu você lá. Você está no grupo do painel fanumérico. Mas depois você me avisa que eu coloco você lá no grupo, tá bom? O workshop do cogumelo dos cálculos, o cogumelo dos cálculos, ele é uma peça que foi criada com o intuito de auxiliar as crianças nessa fase dos cálculos matemáticos. Ou até mesmo para as crianças menores, a gente já começa a introduzir ali o conhecimento dos números, o que vem antes, o que vem depois, né? Eu acho que é uma forma da gente já conseguir introduzir isso na educação da criança, para que quando ela chegar nessa fase dos cálculos matemáticos, ela já esteja ali mais adaptada. Qual que é o projeto que vocês vão me ver fazendo nas aulas, gravando tudo direitinho? Boa tarde. Aí o Marcos, gente. O Marcos é o nosso aluno, artesão do workshop da turma anterior. Marcos arrasou no cogumelo dele. Inclusive, Marcos, eu preciso até repostar. Ele fez um cogumelo. Fez uma musiquinha de paródia, não sei se é o nome certo. Ele criou uma música. Ele divulgou o cogumelo dele com a música que ele mesmo criou. Então, é um ritmozinho muito gostoso. E ele fez em braile, gente. Depois eu vou ver se eu reposto para vocês nos stories da Escola de Fight Boots. Se você não segue ainda a gente lá no Instagram, vamos que você siga para acompanhar. E ficou muito bacana. Foi a primeira vez que nós tivemos a presença de um artesão. E ele já chegou com os dois pés no peito, né? Mostrando que veio realmente para revolucionar o negócio. Tudo bom, Marcos? Depois você me passa novamente aquela musiquinha para a gente compartilhar com as meninas, tá bom? Gente, esse é o cogumelo. Não sei se a iluminação está boa. Mas é um rosinha bebê. Isso aqui é um Tiffany, tá? Não chega a ser azul. Então, aqui nós vamos trabalhar a confecção dessa peça. Tá? Aqui nós temos um fundo branco. Para disfarçar o véu que está aqui. Temos a borboletinha 3D que ela se movimenta. Então, ó. As nuvenzinhas. Aqui, novamente, nós temos o véu, porque é onde a criança coloca o resultado. Os miçangões, onde ela faz a contação, né? De soma ou subtração. E atrás, um zíper na vertical. Falei certo. Na vertical para te guardar os demais números, tá? Estou mostrando esse modelo e coloco uma observação. O que vocês vão aprender? Já leio os comentários, tá, gente? O que vocês vão aprender? Vocês vão aprender a técnica de confecção desse cogumelo. O que eu não incluo, eu já vou explicar aqui, é a parte de decoração. Vocês não vão achar molde de nuvem e nem molde de borboleta. Primeiro, que é a coisa mais fácil do mundo de você encontrar na internet, né, gente? Nem precisa ter necessariamente na apostila. E segundo, por que que eu não coloquei? Não coloquei cor de feltro que você vai usar e não coloquei a decoração. Por que decoração? Eu acho que é algo muito pessoal da artesana. Você vai poder trabalhar com apliques, com bordado, com botão. Então, não adianta eu chegar para você e enfaixar as cores que você vai usar e exatamente a decoração que eu usei. Eu não quero isso. Eu quero que você se reinvente. Utilize a sua criatividade. Que é nessa hora que a gente faz a nossa criatividade ser desenvolvida. Quando a gente vai para campo, vai para a prática, tá bom? Inclusive, eu trouxe até uma outra inspiração também, ó. Utilizando o mesmo molde, porém mudando apenas a decoração. Esse aqui tem uma de cogumelo. Tem uma de dinossauro. Percebam que eu utilizei outras cores aqui. Novamente, eu tenho o Tiffany com amarelo, né? Com o fundo vermelho. E com a decoração de dinossauro. Esse dinossauro eu deixei ele aqui para soltar no velcro. Ó, então assim, o mesmo molde vocês vão poder fazer a adaptação, tá? Então, eu achei bem interessante. Super válido mostrar para vocês. Para que vocês possam buscar a combinação das cores. Porque o segredo é a combinação das cores. Se você combinar nas cores que fiquem ali chamativas, você já tem meio caminho andado, tá? Deixa eu ver aqui o que a Angelita está falando. Sobre o WhatsApp, né? Será que tem que entrar... Eu apaguei o meu WhatsApp, pois achei que estava com problema. Estou assistindo agora pelo que a minha amiga mandou. Será... É interessante você estar no grupo, tá, Angelita? Se você, de repente, apagou e não recebe as mensagens. Que nem antes de entrar aqui na live, eu mandei a mensagem lá no grupo. Se não aparece para você, aí eu peço que você entre em contato comigo novamente, tá? Seja no privado, seja no Instagram. Porque só vai participar do evento, vai ter acesso às aulas, vai participar dos sorteios. Tudo. Quem estiver dentro do grupo, tá bom? Olha o Marcos falando. Dá gratidão. Eu que agradeço, Marcos. A confiança e a participação, tá? Então, essas duas peças são exemplos, né? De decoração. São inspirações. Deixa eu até mostrar um cogumelo que nós fazíamos versão anterior. Por quê? O cogumelo, quando ele realmente foi criado, ele não tinha nada disso aqui. De ilhós. Era bem diferente, gente. Até vou ver se eu compartilho com vocês depois, mostrando como que foi a primeira versão. Que ele foi criado, assim, totalmente sem pretensão. Foi quando, naquela época, eu ainda vendia os meus cursos de forma avulsa, né? Projetos avulsos. Eu criava um curso e eu vendia ele de forma separada, com apostilo e tudo mais. E esse cogumelo, eu cheguei a fazer numa live ao vivo. Foi a primeira live ao vivo que eu fiz. E não foi sem pretensão nenhuma. Só que ele foi criando um corpo, foi criando, né? Bastante, fazendo bastante sucesso. E aí, eu falei assim, por que não eu pegar desse projeto e começar a ensinar? Então, todo lugar que eu olho, vejo o cogumelo, eu sei que tem dedinho meu ali. Que tem alguém que fez algum workshop comigo. Então, antes da criação, ainda não era esse. Esse aqui ainda foi uma forma melhorada, né? Mas eu já trouxe aqui pra vocês verem, porque o primeiro de todos eu não tenho mais. Esse aqui já tem ilhós, tá? E o resultado é aqui em cima, ó. Percebam a diferença? A criança, ela faz o cálculo aqui e o resultado, ela coloca aqui no topo. Já aqui, não. Aqui, a gente trouxe pra baixo. E desmembrou. Porque assim, dessa forma que é confeccionado nesse novo layout, a gente conseguiu uma redução na quantidade dos números. Uma redução, se não me engano, de 10 números. A gente conseguiu a redução, por isso, a alteração desse layout. E vale lembrar também que a gente foi adaptando segundo as inspirações das próprias alunas, tá? Então, todas que participaram dos eventos anteriores têm participação no quesito alteração, adaptação, melhorar o layout, pra gente customizar o nosso tempo, fazer de uma forma mais rápida. decoração, essa questão do ilhós, fui todas as alunas que foram dando ideias, inspirações, e a gente foi melhorando a versão do cogumelo pra chegar nesse resultado que está hoje, tá? Ah, participe, acho que é o que, Gi? Deixa eu ver o que você colocou aqui. Que show, participei, acho que do primeiro cogumelo. Ainda está aqui. Ai, sério, que bom que você vai precisar dele, viu? Mais pra frente eu vou contar porquê. Realmente entrei porque o celular apitou que você estava ao vivo. Ah, então beleza. Se você está lá dentro, está ótimo. Aí, gente, o que mais vocês vão poder, então assim, percebam que a gente vai fazendo turmas, vai tendo melhorias, vai tendo adaptações, e a partir desse mesmo molde do cogumelo, eu criei um outro projeto, que é o cogumelo montessoriano, que eu sempre falo errado, gente, ó. Só que aí esse cogumelo aqui, ele já é exclusivo pras alunas da escola de cutbooks, tá? O passo a passo é curso exclusivo para as alunas, mas ele é montessório, ó. Montessoriano, eu sempre falo, é, mentossório, eu sempre falo errado, ó. Aqui ele tem uma folhinha que solta, peraí, tá um laço forte aqui, ó. Aí aqui tem a borboletinha, que está preso com o botão Rita, ó. Aí aqui a criança, ela vai, peraí, que é o contrário, a câmera. Tem aqui o gancho, aqui ela vai fazer um alinhado, aqui ela vai fazer o labirinto, aqui o zíper, então, olha, é bem pras crianças até menores também, tá trabalhando as atividades, tem botão. Aqui, ó, a gente tem a abertura do bolsinho e aqui tem duas borboletinhas, ó. Gente, olha que lindas as minhas borboletinhas de botão. Eu que faço, tá? É um curso onde eu ensino a fazer dentro da escola de cutbook, você fazer o seu próprio botão e não é biscuit, tá bom? Ó, parece lá os botões de verdade, né gente? Mas não é não, é a gente que faz lá na escola. Ó, velcro, aqui um botão, ô meu Deus, ao contrário a câmera, gente, desculpe. Aqui um botão, botão imantado e aqui a gente tem mais miçangas com patinho, enfim. Então, assim, é outra inspiração que dependendo da sua habilidade com a costura, você só de olhar, você vai conseguir fazer, tá? Usando o mesmo molde do cogumelo, tá? Então, percebam a infinidade de projetos que a gente pode criar a partir do mesmo molde, tá bom? Então, a gente vai fazer. As inscrições estão rolando ainda hoje, então quem for entrar dentro do grupo ainda hoje dá tempo. Amanhã, pela manhã, eu vou estar mandando nos grupos a informação do link que vocês vão acessar para ver as aulas, baixar os moldes e ter o acesso a todo o evento durante a semana. Gente, ignora os ruídos externos, é que eu moro próximo à rodovia, estou aqui passando muito carro, moto, enfim. Mas aí, vocês vão ir para uma ignorada, tá? Então, a gente vai entrar agora pelo meu computador no link onde vocês vão estar recebendo dentro do grupo. E aí, muita atenção. Se tratando de várias aulas, eu não vou mandar uma aula de cada vez, sendo links diferentes. Eu vou mandar o link de um site e dentro desse site, você vai baixar o molde, você vai assistir a aula 1, 2, 3 e 4. Você vai fazer tudo dentro desse site, tá? Então, se você estiver dentro do grupo, quando eu mandar lá o link, eu vou estar avisando. Gente, a aula 1 já está liberada, vocês já podem acessar esse site para poder assistir. Vocês vão entrar no site, vão baixar os moldes, vai clicar no local onde eu vou mostrar agora para assistir a aula 2. Isso, amanhã segunda. Terça-feira, aula 2. Gente, eu vou lá no grupo de novo. Gente, bom dia, tá? A aula 2 liberada, já podem acessar. E vocês vão lá naquele mesmo link para acessar e assim sucessivamente, tá? Eu gosto de explicar bem para não ficar dúvida, porque senão as pessoas ficam depois. Cadê o link da aula 2? Cadê o link da aula 3? Eu não recebi, quando na verdade eu já enviei. Basta que ela entre no mesmo link para acessar tudo, tá? Outro detalhe. Nesse mesmo link eu envio o local do molde, porque eu não envio o molde por e-mail, não encaminho pelo WhatsApp no privado, nada. Está tudo dentro do site, tá? Então, não me venham perguntar. Cadê o molde que eu não recebi? Cadê o link da aula 2, que eu não recebi? Está lá no grupo, é o mesmo link. Basta você acessar, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Está muito rápido. Eu sou meio acelerada, tá? Então, não estranhe. Eu sou meio acelerada. Ainda mais quando eu tenho muita coisa para fazer, se tiver dúvida, vão colocando aí, tá bom? Tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Vou mostrar a tela do computador. Se tiver dúvida, já pode colocar aí, que eu vou lendo aos pouquinhos, tá? Aqui, deixa eu ficar com a tia-tia-tica. Tá. Então, amanhã, de manhã, eu acredito que... Eu ainda não sei se eu encaminho bem cedo, porque geralmente de manhã eu costumo ir para reunião, mas eu acho que amanhã eu vou fazer diferente. Eu vou na parte da tarde, e aí eu mando o link de manhã. Está umas 8 horas, mais ou menos, vocês vão estar recebendo o link lá no grupo do WhatsApp para cair nesse site. E aí, nesse site, vocês estão vendo na tela de vocês a imagem do site, recados importantes. Coloca aqui nos comentários, por favor. Se também está aparecendo para vocês a tela do computador aí em relação à página, o site com as informações. Só para eu saber, para eu não estar falando um monte de coisa e, de repente, vocês não estão vendo. Esperar subir o comentário, que demora um pouquinho, tá? Enquanto vocês... Marilange! Chegou, Marilange! Bem na hora, mulher! Tudo bom? Qualquer coisa, você volta live no começo, tá? Se você perdeu alguma informação, tá bom? Não tem problema, não. Está aparecendo aí, gente? Por favor. Olha, mostra, gente, como é barulhento. Nossa, aqui é barulho demais, é complicado. E para gravar as aulas, com esses barulhos? É, meu povo, os bastidores. Está vendo? Obrigada, Érica. Sobre o primeiro comentário aqui. Então, beleza, vamos lá. Aí, vocês vão receber o link, vão acessar essa página que vocês estão vendo. Para tirar as dúvidas, acesse as aulas, deixe nos comentários suas dúvidas em relação ao conteúdo. Você pode ou me chamar no privado para fazer a sua pergunta em relação à aula, ou você pode, na própria descrição da aula, deixar ali a sua pergunta. De repente, a pergunta de outra aluna, você também pode estar compartilhando. Ou, de repente, já tem a sua pergunta na descrição em relação às turmas anteriores. Basta você dar uma olhadinha lá. Vou mostrar também onde que vocês vão colocar os comentários. Período do evento, as inscrições, elas acontecem do dia 25 até o dia 30. Ah, está certo. O evento começa amanhã, me lembranei aqui. De amanhã até dia 30, tá, gente? Então, vai até sábado, se não me engano. Deixa eu conferir, porque a cabeça da gente, né? A gente fica com tanta coisa na cabeça. Eu vou até conferir para não falar besteira. Mas é de 25 a 30, é isso mesmo. Porque 31 é domingo, é isso mesmo. Então, começa amanhã e vai até sábado, tá? Considerando o dia extra. É isso mesmo, sábado, dia 30. Em relação a vocês assistirem as aulas. Por quê? Tem gente que deixa para assistir tudo num dia só, no último dia. E não tem problema, né? Tem gente que assiste um pouquinho por dia. Tem gente que assiste tudo de uma vez. Aí vai depender de vocês. Uma aula por dia. Coloquei nove e meia da manhã. Porque, como eu falei, de repente, se eu for para a igreja de manhã, para não mandar algo muito cedo, eu acabo liberando quando eu volto. Mas, pode ficar tranquilos. Que assim que eu libero a aula, eu coloco no grupo para vocês ficarem sabendo. O acesso, ele é restrito, tá? Porque assim, o que acontece? Não é porque é um evento gratuito que está disponível para todo mundo. Está disponível para quem entrou no grupo há tempo, fez a sua inscrição e aproveitou a oportunidade, tá? Então, não é para você sair compartilhando o link por aí. Não é correto. E não é assim que a gente vai trabalhar. Lógico que eu não tenho controle disso, né? Vai de cada um fazer aquilo conforme segue a regra. A gente pede a colaboração, mas enfim. Quem entrou dentro do grupo vai ter acesso ao conteúdo, aos moldes, ao suporte e tudo mais, dentro desse período, ok? Então, eu cheguei a comentar para vocês. Olha, compartilha com as amigas, convida elas para o evento, porque só quem está dentro do evento é que vai participar de todo o processo de aprendizagem, tá bom? Daniele, sim, estão vendo. Tá, obrigada, gente, por ter comentado. Nanda, boa tarde, tudo bom? Aí, vamos lá. Onde que vocês vão acessar para baixar os moldes? Nesse primeiro botãozinho vermelho aqui, ó. Clique aqui para baixar os moldes. E aí, vai abrir uma tela que eu vou mostrar para vocês já já como é que estão os moldes, só para não sair dessa tela que a gente está, tá bom? Se tiver dúvida, vocês vão clicar nesse segundo botão aqui, que é a mesma coisa do WhatsApp. Como vocês já me têm lá no WhatsApp, não precisa necessariamente, mas qualquer coisa, se tiver por aqui, já clica para falar comigo no particular, tá? Foi bem ter 100% online. E aí, aqui que começa a questão das aulas. Nós temos um total de quatro aulas práticas, sendo que amanhã, dia 25, nós teremos a aula 1, onde eu vou dar a introdução, falando sobre os materiais, porque eu vou passar aqui para vocês a lista de materiais, mas amanhã, na primeira aula, eu repasso e também apresento na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver dúvida. Falo também sobre a sequência dos números, porque, sim, é uma sequência de números que você vai precisar riscar e cortar, para que haja ali a disponibilidade de números onde a criança vai poder fazer os cálculos de soma e subtração até o número 20, tá? Então, existe uma sequência que você vai precisar cortar e riscar direitinho, e isso também vai estar na aula de amanhã, tá? Que são as peças soltas, os números. A gente vai começar pelos números, porque é a parte que leva mais tempo. Você riscar o número, riscar os círculos, cortar o velcro, costurar o velcro, depois juntar os dois, enfim, né? Aí, onde você vai clicar? Amanhã, você vai observar que no site vai aparecer para você essas quatro imagens aqui, ó. O que não vai estar disponível amanhã é o botãozinho clique aqui em todas elas, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Quando você passa o mouse aqui, ele vira uma mãozinha. Então, quando você clica aqui, ela vai abrir a aula 1 e assim sucessivamente, conforme eu for liberando as aulas no seu dia respectivo. Então, no segundo dia de aula, terça-feira, vamos trabalhar a parte inferior do cogumelo, que é onde vai os elásticos, os miçangões e tudo mais. Na aula 3, a parte superior, que é onde a gente vai fazer a decoração, vai colocar ali o velcro áspero, né? E fazer a conclusão. Colocação do zíper atrás, o fechamento e a conclusão. É a aula que eu acredito que é um pouquinho mais longa, porque tem essas duas partes. Eu achei melhor já unir para facilitar. A gente finaliza a parte de cima e já conclui. A aula 4, ela é uma aula que eu acredito que até uma aula é bônus, e talvez até uma aula que entra como curso, porque é uma aula de precificação, tá? Como que você faz para precificar o seu artesanato? Não só o seu cogumelo, mas também o seu artesanato, tá? Outra coisa que eu não gosto de fazer, nem nos eventos gratuitos e nem na escola de quietbooks, é dar sugestão de preço. Eu não gosto, tá? Porque o que acontece? Algo que eu percebi ao longo dessa caminhada aí, nesse momento de ensinar as pessoas. Muita gente também fica engessada quando você vai falar a questão de preço. Preço de peça, sugestão de valor de venda. Eu não costumo dar valor assim. Por quê? Porque a minha hora de trabalho, ela é uma diferente da sua. Eu não sei se você quer ganhar mil reais de salário, eu não sei se a sua renda é complementar, se ela é sua renda principal. Não sei se você quer ganhar dois mil, mil e oitocentos. Isso varia muito. Não sei quanto você paga de material. Fiz uma pesquisa esses dias no Instagram. Aqui eu encontrei o feltro por 17 reais no mérito. Teve gente que achou por 21. Então, varia muito, gente. Preço de material, preço de mão de obra, lucro. Você ganha quanto de lucro? Você quer 30%? Você quer 50%? Eu não sei. Então, tem muita diferença. Por isso que eu não gosto de dar sugestões de preço. Então, eu te ensino a fazer a peça. E eu te ensino a calcular o preço do material, da sua hora de trabalho, porcentagem de lucro. Tudo bem explicadinho. Quando é feltro? Como que calculo o feltro? Qual fórmula que eu uso? Quando é cordão, elástico? Quando é miçangão, ilhós? Tudo eu te ensino de forma bem detalhada. É um aulão de uma hora. Onde eu disponibilizo para vocês. Se eu não me engano, tem até uma planilha para você poder estar colocando todas essas informações na hora de calcular. Tanto de material que você gastou. O tempo que você levou para estar confeccionando. Tudo isso para que você possa fazer o cálculo do seu cogumelo. E também o cálculo de outro tipo de artesanato que você quiser fazer. E aí também dá para você utilizar essas mesmas fórmulas. Então assim, é um evento, por mais que seja gratuito, eu considero um evento bem completo. Porque eu te ensino de fato todo o processo para que você possa estar fazendo, participando e vendendo. Tendo renda, que a ideia é essa. Oi Thaís, atrasada? Não tem problema não. Vai ficar salvo depois você revê. Tá bom? Qualquer coisa. E aí, gente, essas são as quatro aulas disponíveis. Segunda, terça, quarta e quinta. Agora aqui, deixa eu só mostrar para vocês os moldes, tá? Como é que vocês vão, quando clicar lá naquele botão, acessar os moldes. Para vocês verem como é que vai abrir. Antes de fazer uma observação em relação ao que nós teremos na sexta-feira. Sexta-feira, que dá para a gente considerar o último dia de aula, né? No evento anterior, na turma anterior, na sexta-feira, o que eu fiz? Eu fiz uma live na turma anterior de maio. Quando chegou na sexta-feira, eu fiz uma live com uma parceria, que também vou mostrar aqui para vocês. E nessa parceria, nós mostramos um material bem bacana, que facilitou muito a nossa vida. Digo porque eu também adquiri o meu, tá? Ó, gente, quando vocês clicarem naquele botão em relação ao molde, para baixar o molde clique aqui, vai abrir essa tela para vocês, tá? Deixa eu ir para lá, para outro lugar, que aqui é tela diferente. Ó, tem aqui a capa do cogumelo, aqui os dizeres parabenizando, as páginas da Escola de Quartbooks, para você que ainda não está seguindo, é bom você seguir, tá? E aqui os moldes dos números. Tem um número menor, que na aula eu vou explicar por que existe dois números menores, na verdade. A parte inferior do cogumelo, a parte superior, os círculos e os sinais, tá? Um molde bem simples, para que facilite também aí a vida de vocês, tá bom? Bem tranquilo em relação a isso. E aí, nessa turma anterior, eu fiz uma live com uma parceira, que continua sendo nossa parceira, apresentando uma nova ferramenta, aí eu fiz aquele suspense, né? Vamos ter uma live com a nossa nova parceira, vamos apresentar uma ferramenta que vai agilizar muito o nosso processo de confecção. Porém, como eu já apresentei, não é muita novidade, para você que está aqui, é nova, não sabe ainda, eu vou mostrar novamente aqui. Então, vai ter essa live revelação, vamos dizer. Então, o que eu resolvi fazer? Na sexta-feira, vocês ainda terão acesso das aulas 1, 2, 3 e 4, normalmente, para quem quiser rever, para quem ainda vai assistir, vai estar dentro desse link para vocês assistirem, tanto na sexta, dia 29, quanto até no sábado, dia 30. O acesso das aulas, eles estarão até o dia 30, sábado, diferente também das turmas anteriores, que eu sempre deixava até domingo, mas dessa vez eu resolvi mudar. Então, no dia 29, sexta-feira, eu volto aqui para a gente fazer uma live, só que aí vai ser a live onde eu vou falar do sorteio, acredito que seja mais de um, porque eu estou com uma ideia meia doida aqui de fazer um sorteio, e eu falei para o pessoal, entra no grupo, entra no grupo, mesmo que você já tenha feito cogumelos nas turmas anteriores, entra no grupo, porque senão você vai perder. Então, eu vou trazer uma live novamente, sexta-feira, onde eu vou apresentar os sorteios, o que eu vou estar colocando para sorteio, o que você faz para participar desse sorteio, tá bom? E também vou estar falando sobre uma oportunidade em relação à escola de Quark Books. Então, prestem atenção, porque como eu mencionei, está bem diferente das turmas anteriores. Geralmente, eu abro as inscrições da escola de Quark Books para o período pós-workshop, né? Só que dessa vez vai ter no meio e no final, tá? Então, vamos lá. No dia 29, nós vamos ter a live onde eu vou fazer os sorteios, e onde eu vou falar sobre a escola de Quark Books, com uma condição especial, tá? Por quê? A escola de Quark Books, atualmente, ela tem mais de 40 projetos, 40 e poucos. Inclusive, eu ainda nem lancei o projeto desse mês, mas eu vou estar lançando para vocês conhecerem também. Então, a pessoa que entra na escola, ela entra tendo acesso a todos os projetos que nós já temos lá, entre jogos, livros e brinquedos. E durante um ano de acesso, porque esse é o período da escola de Quark Books, um ano de acesso, você que se torna aluna, você recebe mensalmente o acesso de um curso novo, um projeto novo, né? Então, entra com aquela quantidade de peças, fora uma peça nova por mês de atualização. Acesso aos moldes, as aulas são gravadas, você assiste quantas vezes você quiser, tem o suporte, enfim. Pelo fato da gente todo mês lançar um projeto novo, é natural que nós tenhamos um valor escalado, tá? Então, assim, a pessoa que cada turma, ela entra na escola, ela entra com uma quantidade maior de projetos. Fora os projetos que ela ainda recebe durante aquele um ano de acesso. Então, é natural que haja reajuste, tá? Então, a gente vai trabalhar. Já vou adiantar aqui logo, se você quiser, você se prepara. Eu não vou ficar segurando o valor, tá? Eu acho que não tem necessidade. Eu já aviso para você se preparar, se for seu momento, ótimo. Se não for também, não tem problema. Você faz o workshop, confecciona o seu cogumelo e adquire o conhecimento, tá bom? Estamos aqui para isso. O valor que será, que foi, na verdade, da turma anterior para quem entrou, foi de R$4,97, tá? R$4,97, período de um ano, todos os projetos, uma peça nova por mês, tananá. E aí, quem for entrar dentro do período que eu vou estar colocando, vai pagar ainda esse valor de R$4,97. Existe um período curto, né? Que vai ser falado na sexta-feira. Então, você tem até sexta-feira para se preparar, caso você queira já entrar para essa turma do workshop, da escola de White Books, pelo valor de R$4,97, tá? E aí, na sexta-feira, eu vou passar qual é o período curto. Aí, quando acabar o evento do workshop, a gente vai trazer novamente, na verdade, vai manter as inscrições da escola de White Books abertas, porém, com o valor de reajustar. Então, só para que vocês entendam. Do dia 29, que é a nossa live sexta-feira, até o dia 31, que é domingo, vai ser o valor de R$4,97. Vai ser somente esses três dias, tá? E aí, no domingo, a gente volta com a live de novo para fazer o encerramento do workshop. Aí, sim, vai ser o encerramento do evento gratuito. Quem entrou com o valor de R$4,97, ótimo, aproveitou. Quem não entrou, mas só três dias de inscrição, não tem problema. Domingo, nós vamos voltar com a live para fazer o encerramento do workshop, para dar continuidade nas inscrições, que aí, sim, vai do dia 1º até o dia 6 de agosto. Porém, com o valor reajustado, tá? Ficou meio confuso? Problema nenhum. Eu vou estar repassando todas essas datas dentro do grupo, valores, tudo direitinho. Porque, como eu falei, quem já tiver interesse, aproveita a oportunidade. Teve gente que entrou no grupo do workshop, perguntou o valor da escola, eu expliquei o valor e saiu do grupo. Não precisa, gente. Fica no grupo, participa do evento, aprende algo que está sendo preparado gratuitamente para você, porque, de repente, você faz o cogumelo, vira aí seu carro-chefe, e você pode investir em cursos. Pode ser o meu, ou o curso de outro artesã que você queira fazer, ou qualquer outro tipo de curso. A ideia aqui é fazer você ter retorno com esse evento gratuito, tá? Então, independente de escola ou não, fica no grupo e faz o seu cogumelo, tá bom? Em relação a você que já tem o seu cogumelo pronto, guarda ele aí, tá? Porque isso envolve o que vocês vão precisar fazer para participar do sorteio, de um dos sorteios, tá? E você que vai fazer, vai participar do workshop essa semana, faça o seu cogumelo. Porque o seu cogumelo depende da sua participação dos sorteios, tá? Aí você tem que estar com a peça pronta para poder fazer uma tarefinha, que vai permitir que você participe dos sorteios. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, fica no grupo e faça o seu cogumelo, tá bom? Depois eu não diga que eu não avisei. Fica aí a pulguinha no ar, tá? Então, agora, gente, que eu já expliquei o que vai ser liberado por dia, o link que eu vou mandar no grupo, as datas de cada aula, as lives, o que nós vamos ter na sexta, até que dia é o evento, a live, etc. É bastante coisa, mas como eu falei, eu refaço lá no grupo para vocês aos pouquinhos, tá bom? Agora a gente vai à lista de materiais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma aula aberta, tá? Por quê? Porque nós temos aulas bônus. Então, assim, não é somente a aula 1, 2, 3 e 4. Nós temos aulas bônus, aulas complementares, que vai auxiliar juntamente com esse aprendizado que você já vai adquirir, tá? Quais seriam essas aulas complementares? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma das aulas, que acredito que é a aula 1. Isso, é a aula 1. E vou mostrar para vocês o que vocês vão ter de aula bônus, tá? Que também estará sempre na descrição da aula, na parte de baixo do vídeo. Fiquem sempre atentos ao vídeo que você está assistindo na descrição. Sempre vai ter uma aula bônus ou um material complementar para você baixar, tá? Porque eu sou assim, minha filha. Entrei no evento, tudo que tem, eu estou entrando, estou clicando, estou fuçando. É material, é aprendizado, é conteúdo. E tem que fazer mesmo. Foi preparado para vocês. Então, façam, mexam, fuçem, vasculhem, perguntam, perguntam mesmo. Pode fazer pergunta, tirar dúvida, que eu estou aqui para isso, tá? Ó, é no YouTube mesmo que vocês vão acessar, tá bom? É pelo YouTube mesmo. E aí, vocês estão vendo já o acesso da aula 1, onde nós vamos iniciar. Tem os numerozinhos recortadinhos, o cogumelo recortadinho. É exatamente esse cogumelo que eu mostrei para vocês, tá? E aí, na descrição, sempre olhe, tá aqui, ó. Aqui está a sequência de números que nós precisamos recortar, riscar, costurar, lá, 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 para fazer o cogumelo, tá? A sequência, duas vezes a sequência do zero ao dez e tudo mais, tá aqui explicadinho. Também falo na aula. Então, eu falo na aula e repito aqui na descrição, tá? Lista de materiais é essa que está aqui logo abaixo, que eu vou repassar para vocês agora. Vocês já podem anotar ou tira um print aí da tela, se vocês quiserem, tá bom? A primeira aula bônus, como fazer a termolina caseira? Assim, gente, eu uso termolina em todos os meus projetos, todos. Não sei mais confeccionar peças sem fazer o tratamento, porque para arriscar, para costurar, para fazer tudo, é perfeito. Quando não está tratado, não vai, fica meio macaca, sabe? Então, eu trato o feltro, eu faço a minha termolina. Então, nesse primeiro link, eu ensino você a fazer a sua termolina, porque assim, existe uma diferença entre você fazer a sua termolina e você tratar o feltro. Porque você faz a termolina, você tem que saber qual a quantidade de termolina que você dilui na água para tratar o seu feltro, tá? São coisas distintas, é importante que a gente explique, porque tem gente nova aqui que ainda não sabe, mas vai abrir, tá? Qual a quantidade de termolina devo usar? Segundo o link aqui também. Você faz um cálculozinho, depende da quantidade de feltro que você vai tratar, se você vai tratar antes, se você vai tratar depois, tá? Dicas e macetes para o feltro, para tratar o feltro de maneira uniforme. O que é essa aula aqui? Essa aula, ela é... foi uma dúvida, na verdade, trazida por uma das participantes, né? Dos workshops, enfim. E aí, eu cheguei a gravar uma aula que está aqui até no YouTube também, se vocês quiserem se inscrever aqui no canal e assistir, engabaritar todas as aulas que tem aqui, passo a passo bem rapidinhos, que eu acho que vale a pena vocês conferirem. Eu ensinei uma forma que você pode estender o seu feltro de maneira que ele seque e seja tratado uniformemente. Por quê? Quem trata o feltro sabe que o que acontece. A gente vai lá, faz o tratamento, mergulha, borrifa, enfim, estende. Qual que é a tendência? Da termolina ali, a água, ela vai escorrer. Então, sempre, pode observar que na maioria das vezes, não é sempre, né? O feltro, ele fica mais durinho nas pontas. Por quê? Porque é onde se concentra aquela cola, aquela termolina que escorreu, né? Então, eu passo alguns macetes que a gente vai aprendendo na prática, né? De como você faz para que o seu feltro, ele fique tratado de maneira uniforme, por completo e não só nas pontas. Porque, né, gente, a gente trata o feltro, dá aquele trabalho, aí fica ali orando para não chover, vai sair aquele sol, né? E aí, o feltro fica durinho só nas pontas. Ai, é desespero do ser humano, né? Está esperando ali o feltro e o negócio não ficou do jeito que você queria. É complicado, né? Deixa eu voltar aqui a tela. Qual é a outra aula bônus que tu tem aí? Como esconder o pezinho de botão? Por quê? Tem gente que só tem aqueles botões que tem pezinho. A gente sabe que quando você vai fazer a costura de um botão, se você não esconde o pezinho, o que acontece? O botão fica sambando ali na peça, né? E a gente fica, meu Deus, se a criança puxar isso aqui, ela arrancar, já entra na paranoia de artesã, né? Então, eu ensino você a costurar o botão com o pezinho. Então, se você tem esses botões de pezinho, usa ele, tá? Usa o que você tem, tá, gente? Tem material que a gente pode substituir. Nas aulas, eu sempre falo, também gosto de trabalhar com plano B, plano C. Usa o que você tem, nem que seja para você fazer o seu primeiro cogumelo. Depois você adapta com o material que você quiser, tá bom? Então, eu ensino a você esconder esse pezinho aí para você usar esse monte de botão lindo e maravilhoso que tu tem, tá? E aqui na aula de um é isso, tá bom? Então, como eu falei, sempre vão na descrição do vídeo e observem se tem ali algum material complementar, se tem algum link de aula a mais para você assistir. Se eu não me engano, na aula de precificação vai ter uma planilha para vocês baixarem, tá? Se eu não me engano, tem lá, que é muita coisa na cabeça da pessoa. É normal a gente esquecer algumas coisas, não é? Mas não se preocupe, no decorrer do workshop a gente vai falando, vai passando todos os detalhes. Oi, Vânia, tudo bom? Depois você pega do comecinho, não tem problema não, tá? Dá aí, você mostrou os modos, você mostrou como que é o link, você mostrou as aulas, as aulas bônus. vamos aos materiais. Vocês tiraram o print da tela, vocês querem que eu deixe ali a tela para vocês tirarem o print, acho que é melhor, né? Para eu não precisar passar aqui os materiais, vocês já tiram o print, fica melhor, tá? Espera aí, deixa eu colocar de volta aqui na tela, para vocês tirarem o print e ficar mais fácil. Dá para enxergar, pode ser assim, através do print, vocês tiram aí para poder anotar os materiais, tem problema? Responda para mim, por favor, enquanto eu estou no marco. Please, please, please. Deixa eu ver se eu vou uma mensagem aqui, que a gente vai fazer a live e todo mundo inventa de falar com a gente, né? Se tiver, como vocês tirarem o print, já me avisem aí, por favor. Pode ser, né? É mais fácil, né? Tira o print, fica mais prático. Quem já conseguiu tirar o print, me avisa, por favor, para a gente dar continuidade, já vai dar 15 para as 3, uma hora, né, gente? Passa rápido, meu Deus do céu. Jesus amado. Tem mais duas coisinhas para falar, tá? Sobre a ferramenta, que vai agilizar aí o processo de confecção. Inclusive, essa ferramenta estará disponível para vocês adquirirem e vamos falar também sobre a nova parceria, que aí essa parceria ela é exclusiva, ninguém sabe, estou contando lá agora em primeira mão para vocês, tá bom? Thaís conseguiu? Então, acredito que mais pessoas conseguiram. Qualquer coisa, vocês voltem um pouquinho aí na live, dão uma pausada no vídeo e aí vocês vão conseguir, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira ferramenta, Thay, qual que é a ferramenta que está disponível para nossas pessoas adquirirem e agilizarem o processo de confecção? Gente, são os moldes duráveis. Fábia, Oi, Fábia, tudo bom? Charade, meu marido, já tirou, Érica tirou, Daniele tirou. Gente, brigadão, viu? É tão bom a gente não se sentir falando sozinha. Ai, gente, então, no começo, a gente faz umas lives e não aparece ninguém. É assim mesmo. É tudo um processo, né? que a gente vai chegando lá. Gente, ó, eu acho que eu vou ter que pegar um papel escuro, que eu esqueci, senão vocês não vão conseguir visualizar. Dá um close nessa ferramenta aqui, gente, olha que coisa mais perfeita. Não vai dar para ver. Daiane esqueceu. Sabia que está esquecendo alguma coisa. É uma ferramenta, é um molde durável, tá, gente? Ai, eu amassei a minha regra. Peraí, gente, que eu entortei. Ó, molde, ah, agora está no papel. Ó, molde durável é uma parceria com o ateliê Dona Mora, a Vivian. Ela coloca lá no site de Tempos em Tempos, que é só quando acontece o evento do workshop. Então, essa régua, ela não está lá direto para quem quiser comprar, tá? Só para quem estiver participando, só para quem estiver participando, não. Na verdade, é para quem quiser adquirir, pode ser aluna da escola de Patbooks, de repente você está aqui e participou do workshop do Cogumelo dos Cálculos nas turmas anteriores, mas naquela época não tinha o molde durável. Agora tem, você também pode estar adquirindo. A única questão é que não fica disponível assim, direto para vender no site da Vivian, tá? É somente durante esse período do evento mesmo, que eu também vou estar colocando para vocês o link do site dela, que é isso direto com ela, tá? A minha parceria no caso é a possibilidade de a gente trabalhar com esse molde que vocês vão receber em papel, que a gente sabe que é algo que pode amassar, que vai perdendo ali as bordinhas, você tem que imprimir de novo, riscar e cortar de novo. E quando você tem ali o seu molde durável, facilita você guardar, você achar, porque quem tem aí as pastas cheias de molde, sabe o que eu estou falando? levante a mão quem nunca não achou o molde, imprimiu de novo, porque não sabe nem onde enfiou, né? E quando você tem assim o molde durável, facilita muito a nossa vida, gente. Pera aí, tem uma mensagem aqui de desligar o computador, não vai desligar nada. Elisângela, boa tarde, tudo bom? Ó, gente, tá aqui, ó, moldes duráveis. Então, os números, eu tenho aqui o papel impresso, deixa eu mostrar para vocês a diferença. que, assim, é opcional, essa ferramenta, ela é opcional, mas como eu falei, vai agilizar muito o nosso processo. O valor está bem acessível, então, assim, fiquem à vontade para decidir, tá? Ó, números em papel, os números aqui, percebam aqui no caso do 8, opa, deixa eu achar aqui meu enquadramento, aqui, ó, no caso do 8, ó, é as bordinhas que tem os vincos. Ai, gente, peraí, ó, o número 6, número 7, é a bordinha que tem os vincos para você poder riscar através dele, tá vendo? Eu acho que eu estou conseguindo mostrar. Aqui o 5, pegou, ótimo, aqui, ó, tem os vazados aqui que você passa a caneta aqui entre os vazados, tá? Ó, o coraçãozinho aqui é para você pendurar ele de repente aí nos seus ganchinhos, fica muito mais fácil para você poder localizar. Quem nunca, né? Eu sei, eu sei de tudo. Fique em paz. Tamo junto, ó, parte inferior do cogumelo também são os vazados. Calma aí, gente, tem a paciência que eu vou conseguir mostrar. Então, minha atrapalhada aqui é que a câmera é ao contrário, parece que é espelhada, aí a gente fica perdida. Câmera, ó, todo o contorno aqui do cogumelo, também é no vazado, aí nós temos o 0, o 9, o 1 e o 0 de tamanho menor. Aqui o local que é colocado os resultados. Depois eu coloco nos stories para vocês novamente para divulgar um vídeo que eu gravei uma vez mostrando melhor com o fundo preto atrás. Aqui está ruim de mostrar. Eu esqueci mesmo. Me desculpem. Parte superior do cogumelo. Tem até escrito, ela escreveu parte superior do cogumelo. Está escrito aqui, não sei se está falando para vocês verem. A parte de baixo, onde a gente coloca ali os demais círculos. E aqui tem o círculo maior e o círculo menor. Junto com os sinais aqui. Deu para mostrar mais ou menos? Mas depois eu mostro os detalhes, tá? Que eu me perdi aqui no ângulo. Está vendo? Então, são duas réguas que compõem o mesmo projeto. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar para vocês o site. Eu não sei se já... Eu avisei a Vivi em cima da hora. Era para ter avisado antes, mas eu esqueci. E aí, ela vai estar colocando lá para vocês disponível o cogumelo, tá? Porque, como eu falei, ela sempre coloca e tira quando não tem mais o evento. Eu falo, Vivi, acabou o evento. Pode tirar a régua lá do site, tá? Aí, se você pergunta por que que você tira? Não faz sentido eu deixar ali o molde de um projeto que eu vou ensinar durante aquele período. Aí, a pessoa vai comprar a régua depois e vai dizer, mas como que eu uso? Que peça que eu vou fazer? Sendo que o evento do workshop não está mais disponível para ela acessar a aula e tudo mais. Então, não faz sentido para mim, tá? Então, por isso que a gente deixa só durante esse período. Aí, eu já estou avisando agora, porque na turma anterior, a gente não não conseguiu organizar em questão de prazo antes, né? Para eu receber a minha régua, gravar o vídeo para vocês e tudo mais. Então, a gente já está explicando logo no primeiro, na primeira live para que vocês possam estar adquirindo. E aí, vocês vão poder adquirir até o dia 6, tá? Que é até o último dia de inscrição da escola, sem o valor do reajuste. Se eu não quiser entrar na escola, mas pelo menos comprar a sua régua se você quiser, você pode, tá? Quem mais chegou por aqui? Deixa eu ver os comentários. Vocês escreveram aí sobre os... Bah, é mesmo, nas outras edições cortava... Cortava os números um por um. É, né, Thaís? Eu sei, minha filha. Eu sei como é que é. Eu sei porque a gente faz e confecciona, né? E, gente, agiliza muito a nossa vida. Vocês não têm noção. Foi uma ferramenta que, olha, veio acalhar. Graças a Deus, ele aceitou essa parceria muito bacana. O legal é que ela tem frete fixo, tá? O site dela tem valor de frete fixo e ela vende régua de molde durável de bichinho, de passarinho, de florzinha, de boquinha, de olhinho. Então, quem comprou na turma passada já aproveitou, minha filha, fez a festa. Pegou todo tipo de régua que queria, o frete era único mesmo. Então, assim, aproveitou pra caramba. Com durex. Eu também, quando é número assim, chatinho, eu corto tudo com durex. Oi, Isolde, tudo bom? Como é que você tá? Acontece muito comigo não achar os moldes. Te entendo, amiga, te entendo. Ai, tô vindo cá, olha a Erika. Né, gente? É assim mesmo. Oi, Claudio, boa tarde. Tem gente aqui das antigas, hein, pessoal? Lembro de todos vocês. Então, essa é a ferramenta. Vou estar colocando lá no grupo pra vocês o site, pra quem quiser adquirir, tá? Vou estar sempre falando, gente, ó, até tal dia, não esquece, se você quiser comprar um molde, aproveita, que ainda está disponível lá no site da Bíblia, aí já é direto com ela, tá? O pagamento com ela, ela aceita fix, cartão, transferência, enfim, mas é super acessível, o site é lindo, gente, vocês vão ver lá cada fofura, não tá de comparar tudo, mas enfim, se controle, viu? Controle-se, porque nosso intuito aqui é ganhar dinheiro, né? Não é ficar gastando tudo demais, não, viu? Oi, Márcia, boa tarde, tudo bom? Deixa eu só finalizar agora, com uma informação, como eu falei, em primeira mão, ninguém sabe, não cheguei a comentar, enfim, nós conseguimos uma parceria com a armarinha aqui da cidade, né? Quem está me acompanhando no Instagram, eu tenho mencionado o quê? Eu tenho buscado parcerias com comércios, com empresas aqui da cidade, por quê? Eu estou trabalhando num outro perfil do Instagram, onde eu estou focada na venda das peças, tá? Então, só uma pequena explicação. Quando eu comecei, eu nem contei a minha história, porque como eu ia falar muita coisa hoje, eu vou deixar para contar a história quando eu for abrir as inscrições da escola, tá? Quando eu comecei, era a criação de projetos, na venda de cursos, o meu foco era a venda do curso, dos cursos, porque, que nem eu falei, antigamente eu fazia o projeto, vendia o curso avulso com molde e aula gravada, sempre molde e aula gravada, nunca gostei de vender só a postila. E aí, eu fazia o projeto e lançava o projeto, lançava o projeto, lançava, foi criando aquela quantidade, aquele catálogo de cursos, foi quando eu resolvi juntar tudo e colocar dentro da escola, que não era escola, era outro nome, vocês também vão ficar sabendo dessa história, na sexta-feira a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí, conforme eu divulgava os cursos, as pessoas acabavam vendo as peças e pediam as peças para encomenda. E eu fazia. só que, gente, nunca foi meu forte, que nem eu falei, não era meu foco, meu foco era a venda dos cursos, tá? As encomendas acabavam acontecendo. Porém, nesse outro perfil que eu estou trabalhando aqui no Instagram, é um perfil recente, não tem nem 200 pessoas, tá? Para vocês verem que quantidade não quer dizer nada. E nesse perfil, eu estou validando uma estratégia de venda, que também você que está aqui, está chegando agora, não me conhecia, se mantenha seguindo nas redes sociais, porque você também vai ficar sabendo dessa informação e tudo que envolve vendas, a gente tem que aprender, né? Estou validando nesse outro perfil uma estratégia de vendas diferente do que é tradicional, né? Ou a pronta entrega ou a pessoa encomenda um projeto seu dentro do seu portfólio, você encomenda, passa o prazo e entrega. E ali você tem que saber como que você faz para vender de novo para essa cliente. Ou muitas das vezes você vende e nunca mais vê essa cliente, nunca mais fala com essa cliente, não cria relacionamento, né? Então, geralmente, a forma tradicional de venda é essa. Porém, eu estou aplicando uma modalidade um pouco diferente. Não fui eu que criei essa modalidade. Essa modalidade, ela já existe, tá? Porém, eu ainda não falei o que é, que peças que eu estou vendendo, como que eu estou vendendo, eu não dei detalhes. Porque, como eu falei, eu estou validando a estratégia com um pouco mais de um mês de lançamento. Já estou tendo aí, né? Essa correria que eu estou tendo aqui desses dias, dessas últimas duas semanas, já são frutos, né? Mais frutos que eu já estou colhendo desse outro perfil que tem um pouco mais de um mês de criação, essa nova modalidade, que tem menos de 200 pessoas e que eu já estou conseguindo aplicar aqui na minha cidade. Porque eu resolvi focar aqui na minha cidade, né? Então, assim, tudo isso vai ser criado um conteúdo onde eu vou trazer para vocês numa live e eu vou contar. Daí, o que é essa modalidade? O que você está vendendo? Onde você foi? Com o que você falou? O que você fez? Porque eu pesquisei na internet essa modalidade, encontrei pessoas fazendo, mas eu não encontrei ninguém explicando por onde eu começo, o que eu faço, com quem que eu falo, que peças que eu vendo, qual valor eu precifico, eu não encontrei, né? Então, eu mesma criei. E a partir dessa vivência que eu estou aplicando, errando e acertando, mais para frente, depois do workshop, depois das inscrições da escola de whitebooks, a gente vai conversar. Então, é importante que vocês permaneçam, principalmente no Instagram, tá? Para ficar por dentro e quem sabe também aprender aí, nessa modalidade que eu estou aplicando, uma nova forma de alcançar os seus clientes, liderizar os seus clientes e fazer sucesso aí na sua cidade mesmo, viu? Não precisa ficar pensando na moda do Brasil, não. Vamos começar aonde a gente está mesmo, que é super grande as chances... É super grande, não. Que são grandes as chances de você conseguir, gente, se dedicar aí onde você mora, tá? Eu não tinha essa visão, não tinha essa prática, na verdade, mas estou aplicando, graças a Deus está dando certo. E agora a gente parte para o próximo nível, que é o nível de dar conta, né, gente? Porque a gente às vezes reclama de ai, ninguém compra, né? Mas você tem que ter um preparo, porque quando der aquele boom, você tem que estar preparado para atender todo mundo e não deixar ninguém na mão, né? Que é outra coisa que eu estou aí na prática, né? Mas está dando certo, graças a Deus, tá? Mais alguém chegou por aqui? Não, está tranquilo. Não subiu nenhuma pergunta. Gente, vocês não têm nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Uma hora de live, orgulho de mim, porque nunca é só uma hora de live. Nesse tanto de coisa que eu falei, uma hora de live, estou no lucro. Ai, gente, meu cabelo, olha, hoje eu tenho que cortar, esse cabelo está muito grande. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci de comentar? Eu vou bolar certinho, bolar não, preparar certinho as regras dos sorteios, o que eu vou sortear para vocês. Gente, façam cogumelo. Quem tem cogumelo pronto aí, deixe o cogumelo pronto. E quem vai fazer, faça o cogumelo. Senão, minha filha, senão não vai dar tempo de você participar do sorteio. Tem que estar com o seu cogumelo na mão, tá bom? Deixa eu ver se vai subir alguma pergunta, senão a gente encerra. E aí, vocês aguardem a aula de amanhã. De manhã, a gente fazer a liberação do link lá no grupo, tá bom? Para vocês começarem aí o passo a passo do projetinho de vocês. Se já se inscreveram aqui no canal, já deixaram esse like para mim aqui nessa live? ajuda a gente a divulgar para poder alcançar mais pessoas, tá? Em qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp. Como você entra no WhatsApp? Vânia, eu vou colocar aqui para você, é que eu não vou colocar no... aqui não, porque é complicado, né, gente? Vânia, fala para mim, por favor, qual que é o seu Instagram que eu te chamo? Ou vou passar o meu, gente, acessem o Instagram Escola de Parti... Ah, gente, estou esquecendo da parceria. Espera. A parceria, gente, começa a falar, emenda o assunto, não... Dá, e tem como passar quantos centímetros, mais ou menos, de feltro? Queria já tratar hoje o feltro. Ó, Fábia, você pode considerar aí, é que, assim, existe a questão da quantidade frente e verso, né? Eu tenho... Eu vou falar para você que eu tenho, porque eu anotei para passar para essa moça da parceria. Ai, que pergunta ótima. Vamos lá, vou passar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela da parceria que nós vamos ter do armarinho que eu estava falando. Olha, já encerra a live e eu não ia falar. Peraí, vou... Fábia, eu não vou te passar. Já acessa aí esse Instagram, gente, e já começa a seguir ela, tá? Por favor. Peraí que está abrindo. Ó, Dani... Daniela P. Curte. Daniela P. Curte. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. E... Para vocês acessarem esse armarinho... Me chama lá no Instagram, Vânia, por favor, tá? Eita, que travou. Gente, deu uma travada aqui. Será que foi na live ou foi no meu computador? Ó, acessem esse Instagram. Esse Instagram, eu acabei de colocar nos comentários o link do perfil. Já comecem a seguir. Esse armarinho é o armarinho onde nós iniciamos uma parceria. Gente, foi nesse armarinho que eu encontrei o feltro por R$17,00. Não sei quanto está aí na sua cidade, mas aqui eu achei no centro por R$20,00. Então, assim... Tá normal? Então, foi meu computador que trabalhou. Então, já entrem, acessem... Isso, Vânia, por favor, tá? Obrigada. Porque aí, nesse armarinho, nós vamos começar a trabalhar com descontos, tá? Então, eu comentei com a Dani Curte, ela aceitou a parceria e nós vamos iniciar um cupom de desconto de 10% para a venda do feltro, tá bom? Para a venda do feltro. Então, como que você faz para comprar um feltro com a Dani Curte com 10% de desconto? Ela mora aqui na cidade onde eu também moro, para quem não sabe em Tainhaen. E aí, você precisa verificar a questão do FED. Ela vende muita coisa, vende tecido, vende cola, vende muitos materiais. Porém, se tratando de final de mês, ela precisa renovar alguns materiais que estão em falta, ela ainda vai fazer compra, enfim. Então, por que nós resolvemos aplicar os 10% de desconto primeiro com o feltro? Porque ela ainda tem uma quantidade de feltro lá, não são todas as cores, tá? Mas, de repente, você pode estar solicitando para ela o feltro que ela já tem lá com esse cupom de 10%, porque eu não sei se quando ela for renovar o estoque, se haverá reajuste no valor do feltro por esse motivo. A gente sabe que quando o material tem aumento, o valor é reajustado para o cliente final, que no caso, somos nós, né? Gente, não dá para fugir. Então, hoje não, porque está fechado, mas amanhã, vocês entrem lá no perfil dela, mandem mensagem, olha, eu gostaria de estar verificando quais são as suas coisas disponíveis de feltro, porque eu vou estar adquirindo através do workshop da DAI o cupom de desconto, eu quero, e essa é a palavra-chave. Eu vou colocar a palavra-chave para vocês lá no grupo. Quem quiser comprar o feltro nessa oportunidade, fala a palavrinha-chave, que aí ela vai saber que realmente você é aluna e está no grupo, e aí ela aplica o cupom de desconto para você, tá? Aí você aproveita, verifica no site, ela vai disponibilizar o site, o que ela tem lá de material, de repente é algo que você está precisando aí, verifica os valores, e já aproveita a oportunidade e faz ali um pacote. Maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui da tela. Já sigam, vou também colocar no perfil lá do grupo do WhatsApp o arroba dela, e vou colocar, gente, palavra-chave para quem quiser comprar o feltro com 10% de desconto é essa, e quando vocês entrarem em contato com ela, vocês vão passar a palavra-chave e ela aplica o cupom para vocês, tá bom? Então vamos lá, respondendo a pergunta da Fábia. Fábia, eu vou falar mais ou menos aqui a metragem do que eu passei para a Dani, até mesmo para ela estar a gente fazendo um cálculo ali para a gente ter uma noção, tá? Já aproveitando a sua pergunta. O que eu vou te passar de medida são os pedaços, tá bom? São os pedaços para que você tenha uma noção. Então, ó, eu anotei aqui dois pedaços de 40 por 30, isso, gente, tem folga de sobra, tá? Dois pedaços de 40 por 30 para a gente fazer os círculos, sendo o círculo, não os números, tá? Deixa eu ver se eu estou vendo aqui, isso, sendo a frente do círculo e a parte de trás do círculo, tá, Fábia? Respondendo a sua pergunta. Dois pedaços, da medida de 40 por 30. É isso mesmo, sendo a frente e atrás, tá? Estou só aqui lembrando na hora que eu estiquei o filtro. São 25 círculos que a gente faz a confecção, tá, gente? Entre número, um sinal de mais e menos. São 25 círculos, então, dois pedaços de 40 por 30 para os círculos. para fazer os números, você pode cortar um feltro do tamanho de uma folha A4, que ainda sobra espaço, tá bom? Uma folha de tamanho da folha A4, aí no caso é só uma vez, porque o número a gente só tem a parte da frente, tá bom? Folha de sulfite para os números, o pedaço para o topo do cogumelo, que é a parte superior, são dois pedaços de 20 por 22, tá? Tá anotando aí, Fábio? Qualquer coisa eu repito, tá? Dois pedaços de 20 por 22 para fazer o topo do cogumelo, que é a parte superior, aí vai depender da cor que você quer, tá bom? Se você quer fazer igual para frente e atrás, se você quer usar atrás uma cor só. E para a parte do corpo do cogumelo, que é a parte inferior, são dois pedaços de 20 por 18. Isso, Fábio, já explicando, eu não estou considerando o feltro cortado assim, ó, por exemplo. Ui, peraí, que grudou aqui. Isso aqui seria o feltro que você vai cortar ele inteiro. Já na parte da confecção, eu ensino a fazer separadamente, embaixo, separadamente em cima, depois a gente junta os dois, tá? Então, por isso que eu estou falando, ó, vezes dois, porque é frente e atrás da parte de baixo, frente e atrás na parte de cima, tá bom? Eu vou terminar o meu toda a mão. Isso aí, Lisângela. Tá anotando, mulher? Então, peraí, que ainda falta. E aí, gente, um detalhe que eu menciono, se você quiser, para fazer acabamento, é o fundo do cogumelo, que é um pedaço de feltro 30 por 20. Mulher, o que é esse fundo? Você não falou nada de fundo? Vou mostrar, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí, gente. Aqui o fundo, ó, isso aqui é branco, fundo branco. Quando a gente termina de fazer as costuras, ou você pode, na verdade, esse buraco aqui, ele é vazado, tá? Então, a gente vai vazar eles para colocar o fundo branco, eu indico que seja branco, para esfarçar o velho, tá bom? A mesma coisa aqui. Se você quiser cortar um pedaço, já interiço, para poder fazer a colocação na hora de colocar atrás, você pode, senão você corta só os pedaços para cobrir os vazados, vamos dizer. Senão você põe ele de forma interiça assim, ó, de cima a baixo, tá vendo? Isso permite também estruturar o seu cogumelo, porque como ele vai estar tratado, se você coloca uma outra camada de feltro atrás, também tratado, isso vai dar mais sustentabilidade para o seu cogumelo, principalmente quando a gente usa aqui miçangas. Se for muito pesado as suas miçangas, ou se você for usar um elástico, ele vai ficar repuxado, ou se o feltro não estiver tratado, ele pode ficar assim, ó, esquisitinho, né? Então, pode acontecer. Para a gente deixar esse efeito bem esticadinho, não é só esticar aqui o cordão ou o elástico, mas também você ter o seu feltro bem tratado e o seu cogumelo na postura, né? Segura na postura, levanta a cabeça e cogumelo retinho, estilo jabá, que é assim que eu gosto do feltro. Gente, anotou, Fábio, tudo? Quer que eu repita? Não precisa. Deixa eu tirar o comentário da Fábio aqui. Quer que eu repita, mulher? Foi uma ótima pergunta, obrigada por ter deixado a sua dúvida. já trata, deixa separadinho. Vocês vão ver, gente, é mamão, tá? Não tem dificuldade, só os números mesmo que a gente leva um pouquinho mais de tempo, mas vocês vão ver como é gostoso fazer e façam já dois ou três se vocês puderem, já para ter a pronta entrega. Abusem nas cores, tá bom? Façam combinações que o segredo comece na combinação das cores, vocês vão ver a diferença e pelo menos um é bom que vocês concluam para poder estar participando de um dos sorteios que vou fazer. Então, é aí, vou fazer. Quem estiver comigo verá. Gente, agora sim, acho que nós podemos finalizar a nossa live depois de tanto que eu falei, tanta coisa, graças a Deus a internet nos ajudou. Quero mais uma vez, obrigada, obrigada, imagina, estamos aqui para isso. eu quero mais uma vez agradecer você que esteve aqui comigo até agora em pleno domingo com essa mulher doida, descabelada. A dor de cabeça são os números. Aí, a Thaís, Thaís é das antigas, o resto é barbada. Thaís e os seus, os seus pirulas, né, as palavras que a gente fica, hã? O que ela está falando? Espera aí, que travou meu computador. Olha, computador, você para de graça. Eu vou finalizar, gente, antes que o computador dê pau aqui. Inclusive, para colocar da mão é fácil. Isso aí, gente, está fazendo comercial, vocês estão vendo aí, viu? Quem não tem máquina, faça, que dá para fazer a mão, tá bom? Gente, eu vou finalizar, a internet começou a fazer graça aqui antes que me derrube e obrigada, tá? Estejam dedicados a este evento, é feito exclusivamente para vocês, é de graça, mas dá muito trabalho. Vocês não têm noção como dá trabalho. Então, aproveitem, tá? Em todos os eventos que vocês entrarem, participarem, faça, gente, comenta, deixe seu comentário para a artesã, curte ali o perfil, a live dela, dá a sua opinião do que você achou sobre o evento, sobre a peça que ela ensinou, sobre a forma que ela ensina, isso ajuda muito o nosso crescimento. Uma simples opinião, que para você, de repente, é coisa que não faz, ah, vou deixar meu comentário ali, nem faz diferença, faz diferença, faz muita diferença. Então, prestigiem as artesãs, porque é um trabalho que a gente faz com muito amor, muito carinho, para que, de fato, vocês tenham esse retorno através dos produtos educativos, que está fazendo muito sucesso, tá? Existem reais clientes, sim, a dificuldade é da gente achar os reais clientes, mas quando a gente acha, a gente não fica sem os frutos, gente, a gente começa a colher os frutos, demora um pouco, a gente tem que confiar no processo, tem que ir em busca do cliente, tá? Vamos falar disso também, nessa nova modalidade que eu estou aplicando, eu fui atrás, eu não fiquei só postando em redes sociais, esperando o pessoal me mandar de direct não, tá, bebê? Então, já vai se preparando, porque esse negócio de ficar esperando o cliente vir batendo na porta, ó, neca-neca, não teremos isso, tá? Oi, Eli, tudo bom? Não tem problema não, vai ficar gravada, você assiste, tá bom? Nanda, esse cogumelo é um sucesso, ai, gente, brigadão, tá? Brigadão de coração, vamos finalizar, que eu ainda tenho que voltar para as costuras, e à noite eu ainda volto para a igreja para dar aulinha, hoje eu tenho aulinha à noite, então eu estou atolada de coisa. Beijo, gente, a gente se vê lá no grupo, se eu esquecer de falar alguma coisa do decorrer dos recados, que vocês viram que é bastante coisa, vocês vão me ajudando, tá bom? Por favor, e facilita a minha vida e me ajuda e a gente se ajuda, tá? Beijo, boa tarde, e eu vejo vocês no grupo amanhã na nossa aula do cogumelo dos carros. Tchau, gente, um ótimo restinho de domingo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, gente,